RKA4JL Bem, gente, neste vídeo, vamos demonstrar que 7 é igual a 3. Suponha que você tenha a igual a b, então, 7a é igual a 7b, e 3a é igual a 3b. 7a menos 3a é igual a 7b menos 3b. Passando 3a para cá somando e passando 7b para cá diminuindo, temos 7a menos 7b é igual a 3a menos 3b. Colocando 7 em evidência, temos 7a menos b. E colocando 3 em evidência, temos 3a menos b. Agora, nós temos 7 é igual a 3a menos b dividido por a menos b. Simplificando, nós temos que 7 é igual a 3, como queremos demonstrar. Tchau.